Tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria da Zitré, guardeirão de Poço de Caldas. Tá piscando, irmão? Pera aí, vamos parar aqui na faixa de pedestre. Certo. Aí agora a gente dá uma olhadinha. É, irmão, tá piscando. Se tá piscando, já sabe, tio. Tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Já sei, Itamar. Você tá indo pra São João da Boa Vista, né? Não, hoje não. Hoje não. Que nem o Rubinho Barrichello lá na Áustria, né? Hoje sim. Hoje sim. Não, hoje não. Hoje nós tamo indo lá pra Poço Alegre, irmão. É, Poço Alegre. Minas Gerais também. Tamo saindo tarde daqui já, ué. Saindo daqui 4 horas da tarde, cara. Puxa vida. Trazer ali esperando A emissão de uma nota fiscal ali, irmão. É, complications. Então, pessoal, hoje eu queria aí falar um assunto com vocês. Antes disso aí, eu gostaria de agradecer aí a todo mundo. Todos os parceiros do canal. Todo mundo que tá participando aí do sorteio. O vídeo do sorteio lá tá bombando. Todo mundo deixando o seu nome. Deixando o seu nome e a cidade, irmão. Meu, muito obrigado aí participando do sorteio, né? Então, você que ainda não deixou o seu nome e cidade, não sabe o que tá rolando. Eu tô fazendo um sorteio no canal. Assim que a gente atingir aí 10 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Então, é só você entrar nesse vídeo aqui do card. Do cartão que tá aqui em cima aqui, ó. Clica nessa bolinha branca aqui. Que vai aparecer aí. É o vídeo do sorteio. Aí, você deixa o seu nome. E o nome da sua cidade. Aí, você precisa ser inscrito no canal e participar do grupo do Facebook. Aí, na descrição desse vídeo aqui, tem o grupo do Facebook. Então, você se inscreve no canal, deixa o nome e a cidade. E entra lá no grupo do Facebook. Aí, você fazendo essas quatro coisas, você já está participando aí do sorteio. E o assunto de hoje é o seguinte. Aproveitar que nós estamos indo pra Pouso Alegre, né? Estamos pegando uma pista aí. É a sugestão de um inscrito aí, o Anderson Henrique. Ele me passou a sugestão aí por áudio aí. Vou colocar pra vocês ouvirem. É um assunto muito bom. Uma dica muito boa aí para os motoqueiros. Você que tiver sugestão de assunto, sugestão de vídeo. Pode mandar aí pro Barbeiragem Poços de Caldas. Que a gente coloca aí a tua sugestão e faz o vídeo, né? É o pessoal aí, os inscritos do Barbeiragem Poços de Caldas participando aí do vídeo. Meu, muito obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Coloca o áudio do Anderson aí. Vamos ouvir o que ele tem pra sugerir. Bom, Itamar, você fez a sugestão sobre o motociclista e o veículo de maior porte. Que o motociclista, pra ele ser visto pelo veículo de maior porte, pra ele se posicionar, ele enxergando o retrovisor. Se ele enxerga o retrovisor do ônibus, do caminhão, quem tá no veículo de maior porte consegue também enxergar o motociclista. E assim, podendo evitar muita confusão. Porque a gente tá no trânsito, a gente vê muita coisa. O motociclista tá no meio do ônibus, no meio do caminhão, sai de uma vez. Então, a gente tem que procurar sempre ver e ser visto no trânsito. Então, aí, ó. É isso aí, ó. A sugestão do irmão é essa aí. E agora eu vou colocar um vídeo pra vocês de exemplo, né? O Anderson, ele é caminhoneiro, também anda de moto. E a dificuldade que ele tem, às vezes, pra enxergar o motoqueiro. O motoqueiro também tem que colaborar, ele tem que se mostrar. Ele tem que fazer a parte dele, né, meu? Pra pessoa, no caso aí, o motorista do caminhão poder enxergar ele. O motorista do caminhão, o motorista do ônibus, o motorista do carro. O carro é mais fácil, porque tem o retrovisor central, né? Que dá pra ver atrás, né? E como o carro é mais baixo, então ele acaba vendo o motoqueiro. Mas já o caminhão, geralmente caminhão baú, ou é um caminhão de carroceria, é muito alto. Aí não consegue ver. Então, eu vou mostrar aí pra vocês aí uns exemplos que eu vi, pesquisei na internet. Tá aí, ó. Pra você ver, ó. O cara andando aí atrás do ônibus, tá vendo? Não tem condições, cara. Pegando o vácuo do ônibus, né? Isso daí se chama pegar vácuo, né? Aqui, ó. Pegando o vácuo do ônibus, cara. Não pode. Ou do caminhão. E eu pesquisei também, tem até ciclistas fazendo isso, né? Os ciclistas fazem, porque é uma espécie de treinamento pra eles, né? Diminuir o arrasto, né? O que que é o vácuo? O carro que tá na frente sofre toda a... Toda a pressão do vento, né? E o carro que tá atrás, ou o motoqueiro que tá atrás, ou o ciclista, pega o vácuo. Ele não tem essa interferência do vento batendo de frente com ele. E é muito perigoso, porque além de você diminuir a distância, né? Como você tá vendo aí o ciclista, você viu o ciclista aí? Você diminui a distância, você ainda fica, no caso do ônibus ou caminhão, você ficando atrás, ele não te vê no retrovisor. Então, é interessante esse assunto aí, porque aí pode ter um pedaço de um buraco no chão ou pode ter um pedaço de alguma coisa no chão e você acaba não vendo, né? Porque você está muito colado aí no veículo da frente, né? Ou mesmo, se ele precisar fazer uma freada brusca ou desviar de alguma coisa bruscamente e frear bruscamente, o motoqueiro vai encher a traseira aí do veículo, né? No caso do ônibus ou do caminhão aí, cara. Então, não é legal. Eu vou ver se eu pego um caminhão aqui, aí a gente vai ilustrar aí como que você tem que fazer. Né? Aqui no caso aqui, ó, estou mantendo uma certa distância, mas é um carro, né? Ele está me vendo pelo retrovisor. Apesar de que tem motorista que não olha no retrovisor, né, cara? Ele vai mudar de direção, além de não dar seta, ele não olha no retrovisor. Aí é complicado. Mas no caso do caminhão é muito pior, porque além de ser mais alto, né? O motorista de caminhão fica mais alto do que o motoqueiro e se tem um baú ou uma carroceria, ele não vai enxergar, né? Estão fazendo um recapiamento do asfalto ali na outra faixa. Complicado. Então, vamos lá. Pegando aqui no trevinho, pegando o sentido de todos os alegres. Vamos que vamos. Vocês já me acompanharam aí em várias viagens, né? Que depois que eu comecei a fazer o motofilmagem, eu nunca mais saí sozinho. Então, aqui, vamos ilustrar aqui, ó. O cara pega o vácuo aqui, ó. Aqui, ó. Olha o erro, ó. Ó. Olha aqui, ó. É que eu tô sem nenhuma interferência, sem nenhuma turbulência. É perigoso. Você, segundo o nosso amigo Anderson aí, você tem que se posicionar aqui, ó. Ó. Você tem que enxergar o retrovisor dele. Olha lá. Eu tô enxergando o retrovisor agora. Você tá vendo? E mantém uma distância. Mantém uma distância. Essa distância tá boa. Porque se tiver alguma coisa ali na frente, tem como você reagir. Aí, o cara, pra viajar, vou fazer uma viaginha daqui, Pouso Alegre. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui de boa, ó. Vai, tio. Vai. Vai aqui. O cara passa por cima do buraco aí, de uma peça de caminhão. Ou o cara desvia de repente. Fiz, você tá ferrado. Então, você tem que se posicionar aqui, ó. Ó. Se posiciona aqui. Ou, eu aconselho você a se posicionar aqui, ó. Do lado esquerdo. Por quê? Se você tiver posicionado aqui, ó. E vier um carro te ultrapassar. Se vier um carro do outro lado lá, o que ele faz? Ele vai te jogar lá pro acostamento. Se você posicionando aqui, ó. O caminhoneiro tá te vendo e você não dá brecha pra um te ultrapassar. Se o cara quiser te ultrapassar, ele vai ter que te ultrapassar você e o caminhão. Eu, na verdade, Anderson, vou ser bem sincero pra você. Eu nem gosto de ficar atrás de caminhão, nem de carro, nem de ninguém. Sabe? Eu gosto é de andar. Pá. Vambora, tio. Porque é o seguinte, cara. É complicado. Você fica atrás do caminhão aqui, moscando. Aí, depois, dá uma freada. Aí, vem o outro aqui. E bate atrás do sete. Prensa no caminhão. Ah. Engavetamento, filho. Vai ficar violento. Então, eu prefiro, ó. Pedir perdão pro Thiago Luquezzi aí. E pegar uma faixa contínua, filho. E vazar. Aqui, agora, deu. Aqui, agora, deu pra ultrapassar. Porque o local aqui permite, né? Mas mesmo que não permitisse, não. Eu ia vazar. Não gosto de ficar atrás de caminhão, não, irmão. Mas pra você aí, que gosta de andar de boa, que gosta de deixar o trânsito fluir. Se você pegar um caminhão, fica a dica aí. Você fica de uma maneira, né, Anderson? Que você consiga ver o retrovisor. Porque se você estiver vendo o retrovisor, ele também vai estar te vendo. Entendeu? Então, você está vendo o retrovisor dele, ele está te vendo. Se você não estiver vendo o retrovisor dele, ele não está te vendo, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, Anderson, por ter dado essa dica. Né? Foi muito útil aí. Você que tiver sugestões aí também, por favor, manda aí nos comentários. Manda no meu WhatsApp. Manda lá no Facebook, né? Manda no grupo do Barbeiragem Poço de Caldas. Está aparecendo tudo aí no vídeo. Né, meu? Precisou aí de alguma coisa? Precisou de aí que faça algum vídeo aí, ó? Pode contar com a gente, beleza? É nóis, tio. Tamo junto. Vamos que vamos. E vambora. Só lembrando pra você, né? Aqui, ó. É uma playlist, né? Onde o primeiro vídeo aí é o vídeo do sorteio. Então, se você quiser participar do sorteio, é só você clicar aí e deixar o seu nome e sua cidade. Aqui você faz a inscrição do canal. Esses dois vídeos aí são vídeos anteriores. Um deles aí eu faço um desabafo. Beleza? É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.